é eu vou apressar porque porque eu sei que não essa aqui é só daqui de perto do pasto né aí ó tá chegando agora em frente aí eu vou apressar aí ó meu pesqueiro aqui foi embora senão eu não passo ela começou a chegar agora água vou tentar eu vou tentar passar aí ó eu tô com medo levar a carretinha embora eu vou ver se eu passo ela tá chegando agora água eu vou a isca E aí